Como conseguir aqueles 4 itens grátis, beleza, mano? É o seguinte, galera, antes de começar o vídeo aqui, velho, o que eu pedi a todos vocês é se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like nesse vídeo, mano, compartilhar com seus amigos, velho, pra mostrar pra eles como você pode tá, é... conseguindo esses itens, beleza? De forma totalmente grátis, beleza, galera? E é o seguinte, mano, a primeira coisa que vocês vão fazer é entrar no link do jogo que eu vou deixar aí na descrição, beleza? Entrando no jogo aqui, velho, é... eu tô com outra conta, galera, é por causa que a minha eu acho que tá bugada, velho, eu quero testar isso aqui pra ver se eu vou conseguir os itens dela, beleza? Se não conseguir, velho, vocês podem fazer do jeito que eu vou fazer aqui, mano, que uma hora ou outra vai funcionar, beleza? A minha conta principal, não sei porque ela bugou e eu não tô conseguindo receber itens, velho, muitos de vocês podem tá perguntando, mas eu não tô conseguindo também, galera, velho, esperem, mano, talvez o Roblox vai arrumar tudo isso, beleza? Mas, velho, o que vocês vão precisar fazer agora? Vamos aqui na frente, play it, clica aí, ou clica no interact, tanto faz, e, mano, vocês vão clicar aqui e render code, mano, isso mesmo, velho. Clicando em render code, mano, a gente vai e digita o primeiro código, que é o victorlap, mano, tá aí, velho, sucefulrendered, mano, vocês ganharam a primeira badge. O segundo código, galera, é esse daqui, mano, setting testage, mano, aqui, ó, setting testage, desse jeito, mano, vamos clicar aqui no verificado, velho. Pode tá usando esses códigos aí, mano, que vai funcionar tranquilo, tá, galera? É por causa que pra mim não tá funcionando, não sei o porquê, beleza? Mas aqui, mano, o terceiro código é o strike a pose, beleza, mano, vocês vão usar aqui, velho, perfeito, mano, assim que vocês usarem, mano, vocês podem tá usando que vocês vão conseguir tranquilo, beleza, galera? Eu não sei se tem uma ordem certa, mano, e o último código, galera, é o getting moving, mano, isso mesmo, galera. E, mano, vocês podem tá usando o código desse jeito, tá, galera? Não, vocês podem usar, sei lá, mano, do jeito que vocês quiserem, mas, velho, infelizmente não tá dando pra pegar os itens, né, mano? Igual vocês viram lá, eu consegui pegar uma e não consegui o resto, velho, eu não sei porquê, acho que esse evento tá bugado, tá, galera? Então, mano, é, sinto o deslizir, mas o evento tá bugado, tá, mano? Mas, relaxa, eles vão arrumar isso, olha o Connor aqui, velho, que da hora, mano. Mas, enfim, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que ajudem vocês, beleza? Lembrando, são esses quatro códigos, mano, salvem ele aí, mano, assim que o evento desbugar, mano, velho, eu vou desvizar lá no meu Discord, então, se você não entrou no meu Discord, entra aí, beleza? E é isso daí, galera, valeu, falou, fui e tchau!